Ele é exaltado, razões para confiar em Deus, é sobre isso que eu quero pensar com você nesta noite, interessante que quando surgem as dificuldades, surgem algumas perguntas também, sempre que a gente enfrenta um problema na vida, surgem os questionamentos, e um dos questionamentos é onde está o seu Deus? Uma segunda pergunta que pode surgir é, será que Ele se importa com você? Uma terceira pergunta que pode acontecer é, eu posso mesmo confiar nele? Quando as circunstâncias lhe fazem duvidar, a Bíblia mostra que você pode confiar em Deus Quando os problemas geram dúvida na sua mente, no seu coração, a palavra de Deus mostra que eu e você podemos confiar em Deus, amém? E aí eu me pergunto, por que que eu posso então confiar em Deus? Em primeiro lugar, porque Deus tem todo o poder Isaías 26, versículo 4, vai ser projetado aí, diz o seguinte, confie para sempre no Senhor Pois o Senhor, somente o Senhor é rocha eterna, aleluia Entenda, Deus ele se apresenta como rocha, como fundamento, como firme fundamento para as nossas vidas Ele não se abala, não pode ser destruído Todas as coisas foram criadas por ele Ele tem todo o poder sobre a criação Diga amém, me ajuda, vai Ninguém consegue impedir o agir de Deus Ninguém consegue impedir o agir de Deus sobre as nossas vidas Ninguém consegue impedir os planos de Deus Ninguém consegue interferir naquilo que Deus tem reservado a cada um de nós Se Deus tem todo esse poder, ele tem poder para também nos ajudar, amém? Se ele tem esse poder, ele tem condições e autoridade para nos sustentar Então a primeira razão por que eu devo confiar em Deus Porque ele tem todo o poder, você pode dizer glória a Deus? Todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra Os principados, as potestades precisam submeter a este poder Entenda, não tem inimigo que interfira na sua casa Não tem demônio que interfira na sua vida Se não for permitido pelo Senhor Jesus Por isso você pode erguer a sua voz e a sua mão e declarar Sobre a minha casa, sobre a minha vida Está a bênção de Deus Eu estou debaixo deste poder, eu estou debaixo desta autoridade Aleluia A segunda razão por qual nós devemos confiar em Deus Está registrado em Salmo 9, versículo 10 Que diz o seguinte Os que conhecem o teu nome, confiam em ti Pois tu, Senhor, jamais abandonam os que te buscam Deus nunca te abandona Mesmo nos momentos mais difíceis Mesmo nos momentos de maiores provações O Senhor não nos abandona Deus prometeu estar conosco todos os dias Você compreende isso? Você levanta e a presença do Senhor está ao seu lado Está contigo Você sai para o seu trabalho Você sai para a sua vida Para as suas atividades E a presença do Senhor vai contigo O Salmo de número 23 Diz que a bondade e a misericórdia do Senhor Me seguirão todos os dias da minha vida Ele não te abandona O Salmo 27, versículo 10 Diz que o teu pai e a tua mãe pode te abandonar Mas o Senhor, Ele não te desampara Aleluia Aleluia Ele está conosco Ele está sempre ao nosso lado Ele não desiste de nós Por mais que falhemos Por mais que erremos Por mais dificuldade que tenhamos em nossa vida Ele está conosco Aleluia Eu me lembro da história de Daniel Quando é lançado na cova dos leões E Deus vai com ele ali Fechando a boca dos leões Eu me lembro da história de Sadraque De Mesaque Abednego São lançados na fornalha E o rei mandou aquecer mais ainda A fornalha que já estava quente E a única coisa que queima São as cordas que estavam amarrando aqueles jovens Deus não abandonou aqueles jovens em meio às dificuldades Eu digo para você nesta noite O Senhor não te abandona Por maior que seja o seu problema Ele está contigo Aleluia Uma terceira razão Pela qual nós devemos confiar em Deus Deus cuida de mim Diga comigo Deus cuida de mim Você acredita nisso? Primeira Pedro Capítulo 5 Versículo de número 7 Diz o seguinte Lance sobre ele toda a sua ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Nós estamos vivendo um tempo de Intensa ansiedade Nunca se falou tanto em ansiedade De como se fala nos nossos dias Crianças que não tem preocupação Estão ansiosas Crianças que não tem uma conta a pagar amanhã Estão ansiosas Não adianta eu e você alimentarmos a nossa ansiedade Preste atenção Não adianta você alimentar a sua ansiedade Ela não pode resolver os seus problemas Pelo contrário Ela vai intensificar os problemas E aí nós vemos o apóstolo Pedro Dizendo olha Lance sobre Jesus Toda A sua ansiedade A ansiedade é o Excesso de futuro É a preocupação com o futuro Medo de não dar certo Medo de não resolver E aí eu vejo Jesus Dizendo olha Basta a cada dia Viva a cada dia O seu próprio mal Já temos dificuldade demais Para um dia só E você quer antecipar os problemas Razão para confiarmos em Deus Ele cuida de nós Você tem desfrutado desse cuidado? Hã? Amém? Deixa eu ver Deixa eu ver Dê um sinal assim Quantos tem desfrutado desse cuidado? Por que que muitas vezes então você está ansioso? Por que que muitas vezes então eu estou ansioso? Se eu tenho certeza de que Deus está cuidando de mim Se eu tenho certeza de que Deus está me sustentando Lance sobre Jesus toda a sua ansiedade Todos os seus medos Todas as suas preocupações A sua casa Deus está cuidando As suas finanças Deus está cuidando A sua saúde Deus está cuidando A sua vida Deus está cuidando Aleluia A sua vida está nas mãos de Deus Confie no Senhor nesta noite Em nome de Jesus Amém? Uma quarta razão Para a qual nós devemos confiar em Deus Está em Provérbios No capítulo 30 E o versículo de número 5 Que diz o seguinte Cada palavra de Deus É comprovadamente pura Ele é um escudo Para quem nele se refugia Diga comigo Deus é o meu protetor Será que Deus consegue nos proteger? Sim Nas horas de dificuldades Quando nós nos sentimos atacados Por todos os lados Quando não temos mais saída Quando olhamos e procuramos Não encontramos saída O Senhor é o nosso refúgio O salmista Ele declara isso O Senhor é o meu refúgio O Senhor é a minha fortaleza É nele que eu encontro proteção É nele que eu encontro Refrigério para a minha alma Você nesta noite Pode descansar E pode confiar em Deus Porque Ele te protege O salmista diz Nenhum mal te sucederá Eu acho que você não me ouviu Nenhum mal te sucederá Praga alguma chegará à sua tenda O Senhor dará ordem aos teus anjos Para te guardar em todos os teus caminhos Ele te protege Eu me lembro quando a gente estava Pra mudar pra Brasília Era criança Tinha de 11 pra 12 anos E criado lá no interior Você saia pra rua Ia jogar bola Passava o dia inteiro jogando bola Voltava já de noite Não tinha preocupação E minha mãe e meu pai Começaram a conversar E falar A gente vai pra Brasília O que vai ser desses meninos? Deus levanta uma profeta E diz pra ele Olha, você acha que é você Quem cuida deles? Você acha que é você Quem guarda? Passaram-se alguns anos A gente veio embora Pra Brasília Passaram alguns anos Eu fui fazer uma prova Ali na Católica E tive que deixar o carro Um pouco distante Porque os estacionamentos Estavam todos cheios E quando eu volto O carro que estava à minha frente Tinha sido assaltado O carro que estava atrás Tinha sido assaltado Vários carros tinham sido assaltados E o meu nada Eu lembrei daquela palavra É o Senhor quem guarda É o Senhor quem protege É o Senhor quem dá o livramento É o Senhor quem libera a palavra Sobre a sua vida Aleluia Eu quero te convidar nesta noite A crer no Senhor A descansar em Deus A confiar que Ele está Protegendo a sua vida Amém? Uma outra razão Por que nós devemos Confiar em Deus É Ele quem endireita Os nossos passos Provérbios capítulo 3 Versículo 5 a 6 Diz Confie no Senhor De todo o seu coração Não te estribes Ou não se apoie Em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor Em todos os teus caminhos E Ele endireitará As tuas veredas Reconheça o Senhor Em todos os teus caminhos E Ele endireitará As tuas veredas O teu caminhar É Deus quem vai endireitar As coisas Às vezes a gente quer colocar Do nosso jeito Às vezes a gente quer colocar Da nossa forma Não é do seu jeito Eu costumo brincar Que quando o maridão Começa a dar problema Dobre o joelho Vai orar Não briga não Vai orar Quando a abençoada Da esposa Começar A perturbar Dobre os joelhos Vai orar Ora muito Porque é o Senhor Quem endireita Os caminhos É o Senhor Quem coloca no prumo Quando nós confiamos Quando nós confiamos em Deus Quando nós colocamos A nossa confiança No Senhor Ele nos ajuda A encontrar A direção E Ele traz paz Ao nosso coração Muitas vezes Nós temos enfrentado Dificuldades Temos enfrentado Falta de paz Porque não temos Buscado em Deus Uma direção Não temos orado Para saber qual é A vontade de Deus Para as nossas vidas Não tome decisão Sem conhecer o plano E o projeto De Deus Não tome decisão Sem saber qual é A vontade de Deus No calor das emoções Nós queremos resolver Tudo no braço Eu acredito que Não é com você assim Você não funciona assim Você ora Você é tranquilinho Mas às vezes Eu quero resolver O negócio do meu jeito E aí falta paz Falta alegria É o Senhor Quem direita os caminhos Você pode dizer amém Coloque a sua mão Sobre o seu coração E diga Senhor Jesus Me ajude A endireitar Os meus caminhos Precisamos disso Precisamos disso Uma outra razão Porque nós devemos Confiar em Deus Salmos 33 Versículo de número 4 Pois a palavra do Senhor É verdadeira Ele é fiel Em tudo o que faz Deus é fiel Deus não falha O homem falha Quantas vezes Quantas vezes Nós nos frustramos Porque confiamos Na promessa De um homem Confiamos Nas promessas De alguém Que Diz que estaria Conosco E aquela pessoa Nos abandona Aquela pessoa Nos decepciona Mas é interessante A gente olhar Para a palavra De Deus E quando ela Vem dizendo Olha Ele é fiel Em tudo o que faz Ele cumpre As suas promessas Se eu e você Colocarmos A nossa vida Nas mãos De Deus Ah Ele vai Cumprir As promessas Que ele Nos fez Se nós Colocarmos A nossa vida Nas mãos De Deus Aquilo que ele Prometeu Há de se cumprir Em nós Por que? Porque ele é fiel Em tudo o que faz E a Bíblia diz Que passarão Céus e terra Mas as suas palavras Não passarão Aleluia Elas permanecem Eu quero te encorajar Nesta noite Descanse em Deus Coloque a sua confiança Em Deus Ele está sempre cuidando De cada um de nós Entenda que As nossas dificuldades Elas são temporárias Esse problema Que você enfrenta Vai passar Amém Amém Essa luta Que você enfrenta Vai passar Vai acabar Às vezes a gente olha Para as lutas Como se elas fossem Eternas E geralmente Quando elas começam O que parece ser É que serão eternas Mas a única coisa Que permanece Para sempre São as promessas De Deus Na sua vida Aleluia Antigamente Bem antigamente A gente cantava Um corinho Talvez o Agisander Vai lembrar Dessa canção Que ela dizia assim As lutas Vêm e passam Não desanime não Quem crê em Jesus Cristo Já tem a salvação Ninguém sabe Misericórdia Fiquei velho Fiquei velho Demais Agora Mas as únicas Coisas Que permanecem Para sempre São as promessas De Deus As lutas As lutas São passageiras Os problemas São passageiros Mas as promessas De Deus Elas permanecem Sobre as nossas vidas E você pode confiar Que Deus É fiel Amém E a última coisa Que eu enumerei Pela qual nós podemos Confiar em Deus Está em Naum Capítulo 1 Versículo 7 Que diz o seguinte O Senhor é bom Um refúgio Em tempos de angústia Ele protege Os que nele Confiam Diga comigo O Senhor é bom O Senhor é bom Em todo o tempo O Senhor é bom É o que nós cantamos Mesmo que tudo A sua volta Pareça estar perdido Sem direção Acredite Ele continua Sendo bom Acredite Ele continua No controle De todas as coisas Acredite A sua misericórdia A sua bondade Continua Sobre a sua vida Sobre a sua casa Mesmo que tudo Pareça contrário Acredite Ele continua Sendo bom E aí eu me lembro Do apóstolo Paulo Quando ele escreve Romanos Capítulo 12 Se puder colocar Não está aí não Mas por gentileza Romanos Capítulo 12 Versículos 1 E o 2 Você pode ler Comigo Vamos juntos Portanto Irmãos Rogo-lhes Pelas misericórdias De Deus Que se ofereçam Em sacrifício Vivo Santo E agradável A Deus Este é o culto Racional De vocês Não se amoldem Aos padrões Ao padrão Deste mundo Mas transformem-se Pela renovação Da sua mente Para que sejam Capazes De experimentar E comprovar A boa Perfeita E agradável Vontade De Deus As vezes A gente olha A situação A circunstância Em que estamos Enfrentando E vem Aqueles questionamentos Que eu fiz No início Onde está Deus? Será que Ele se importa? Posso mesmo Confiar? As vezes Vêm Essas dúvidas E aí a gente Vê o apóstolo Paulo Dizendo Para que vocês Experimentem A boa Agradável E perfeita Vontade De Deus Aí a gente Vê Naum Dizendo O Senhor É bom E a gente Vê a palavra Dizendo Que Deus É fiel A gente Vê a palavra Dizendo Que Ele Endireita Os nossos Passos A gente Vê a palavra Dizendo Que Ele Nos protege Que Ele Cuida De nós Que Ele Não Nos abandona E que Ele Tem todo O poder O que me Resta? Me resta Confiar Me resta Acreditar Me resta Descansar Em Deus Talvez Você entrou Que nesta Noite Talvez Você está Me acompanhando Nos acompanhando Nesta noite E tem passado Momentos Difíceis Na sua Caminhada O Senhor Me colocou Para te dizer Ele continua No controle De todas as Coisas Você pode Confiar Em Deus Temos razões Para descansar No Senhor Jesus Temos razões Para confiar No Senhor Jesus Se coloque Em pé Eu quero Orar Junto Com você Nesta Noite Deus Tem todo O poder Deus Nunca Nos Abandona Deus Cuida De Nós Deus Nos Protege Deus Endireita A vida Deus É fiel E Deus É bom Eu não Sei qual É a sua Luta Não Sei o que Você tem Enfrentado Mas Eu posso Te garantir Que esta Palavra É verdade Eu posso Te garantir Que esta Palavra É verdade Na sua Vida Por mais Que você Não veja Por mais Que você Não enxergue Ele está No controle De todas As coisas Enquanto O pessoal Vai ministrar Essa canção Vai orando Ao Senhor Vai falando Com Ele Vai abrindo O seu coração Diante dele Nesta noite Estou nos braços Daquele que nunca Me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve Repousando em mim E se eu passar Pelo vale Acharei conforto Em teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guarda Em teus braços É o meu descanso Em teus braços É o meu descanso Em teus braços É o meu descanso Em teus braços Em teus braços É o meu descanso Diga seguro estou Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Seu amor perfeito Sempre esteve Repousando em mim Seu passar E seu passar Eu vale Eu vale Acharei conforto Em teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda É ele que te guarda Me guarda Em teus braços É o meu descanso 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 Deixa eu orar por você Como está o seu coração Nesse dia As aflições As angústias Os medos As incertezas Coloque diante do Senhor Nesta hora Pai em nome de Jesus Nós estamos Senhor Diante da tua presença Tu és o nosso Deus Tu és o Senhor Pai das nossas vidas E nós nos rendemos Diante de ti Nesta noite Na certeza Meu Deus De que o Senhor Cuida de cada um de nós Mas muitas vezes A nossa humanidade Muitas vezes O nosso eu A nossa carne Tem confrontado Senhor A nossa vida E tem nos levado A entender Que Não vamos conseguir Não vamos vencer Que não tem solução Não tem resposta Não tem direção Mas eu oro o Senhor Mas eu oro o Senhor Nesta hora Na certeza De que o Senhor Nos ouve De que o Senhor Pai Está neste lugar De que a sua presença É sobre as nossas vidas É sobre as nossas vidas Eu oro o Senhor Nesta noite Na certeza Do teu amor Da tua bondade Da tuas misericórdias Sobre a vida De cada um dos teus filhos Eu peço que o teu Espírito Santo Meu Deus Visite cada coração Nesta noite Renove a esperança Renove a alegria Renove Senhor A fé Renove Pai O gozo E nos ajuda Senhor Nas nossas fraquezas Nos ajuda Senhor Na nossa incredulidade Nos ajuda Senhor Na nossa falta de fé Nos ajuda Meu Deus A caminharmos Em direção A tua verdade A tua palavra Eu oro o Senhor Nesta noite Por este irmão Por esta irmã Que tem vivido momentos Pai De crises De ansiedade Crises Meu Deus De depressão De angústia Eu oro o Senhor Nesta hora Para que haja Cura Para que haja Restauração Emocional Senhor A tua palavra Diz que nós Restauração De situações De situações Que o inimigo Renovados Renovados Pelo teu Espírito Santo Que sejamos Deus Que possamos Transbordar No teu Espírito Santo Abençoe Senhor O teu povo Abençoe